Quando o assunto é sedã, o Lancer é um veículo que representa muito bem o DNA da Mitsubishi. Bem equipado e atraente para os consumidores mais exigentes. E prepare-se, porque ele quer conquistar ainda mais terreno com duas novas versões. Antes de qualquer coisa, é bom dizer que o Mitsubishi Lancer é aquele parceiro de confiança. Afinal, são três anos de garantia, revisão com preço fixo e um dos melhores custos-benefício do segmento. A aparência é robusta e esportiva, mas ele sabe muito bem como ser dócil e dar o melhor tratamento a quem viaja a bordo. Afinal, ele está aí para oferecer o máximo de conforto e praticidade. Essa nova composição da gama torna o Lancer ainda mais tecnológico e conectado, pois incorpora um sistema multimídia alinhado com o que há de mais atual nesse universo. Com conexão Apple CarPlay e Android Auto, comando de voz e áudio streaming. Tudo manipulado numa tela do tipo capacitiva, de última geração. A central está disponível na versão HLT, que ainda traz no pacote elementos visuais como antena no estilo barbatana, aerofólio traseiro incorporado na tampa do porta-malas, rodas de 18 polegadas e ponteiras cromadas do escapamento. Já a versão HLT recebe rodas de 16 polegadas, e isso é claro somado a uma atraente lista de itens, que inclui sensores de acendimento de faróis e de chuva, além de controles de áudio e piloto automático no volante. Mas calma que tem mais! O ar-condicionado é automático, enquanto o computador de bordo no centro do painel transmite informações a partir de um simples toque no botão. Na hora de acelerar, quem garante fôlego para o Lancer é o motor Mivec 2.0, produzido na fábrica de motores da Mitsubishi Motors em Catalão, no estado de Goiás. São 4 cilindros, 16 válvulas com comando variável e injeção eletrônica multiponto sequencial, que gera uma potência de 160 cv e 20 kgfm de torque. Feito em alumínio, esse motor proporciona mais leveza ao veículo, contribuindo para a estabilidade e o ótimo rendimento. A transmissão é automática CVT, que garante um rodar suave e sem trancos nas trocas de marcha. Além disso, é equipado com a tecnologia Invex 3, que se adapta ao modo de dirigir de cada motorista, realizando as trocas de marcha de maneira mais suave. A nacionalização do Lancer em 2014 permitiu que o modelo ficasse ainda mais à vontade para rodar no país. Com o lançamento das novas versões, o Mitsubishi Lancer está ainda mais apto a corresponder positivamente às expectativas e necessidades do consumidor brasileiro. Afinal, são 3 anos de garantia e a MIT Revisão com preço fixo.